Olá, meu nome é Cláudia Fernanda, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar do sistema digestório. O sistema digestório, ele está relacionado aos nossos alimentos, a nossa alimentação, a forma com que nós nos alimentamos. Através dessa condição do nosso alimento, é que nós vamos estar bem alimentados, de maneira saudável e mantendo então o nosso organismo vivo. Pensando nisto, nós temos três processos que fazem parte do meu sistema digestório. A ingestão, a digestão e a eliminação. A ingestão é a parte onde eu coloco no meu organismo qualquer alimento, não só o alimento sólido, mas também o alimento líquido, os sucos, as águas. Bom, na digestão. A digestão, ela acontece dentro do nosso organismo, com a quebra destes alimentos. E a eliminação é onde os nossos restos de alimentos que não são aproveitados pelo meu organismo vão ser eliminados. Pensando desta forma, nós vamos fazendo da seguinte maneira. Quando a gente tem uma boa alimentação, este processo alimentar, ele acontece de uma forma bem tranquila. Quando eu coloco qualquer alimento na minha boca, ali já começou o meu processo digestório. O alimento, ele começa a ser quebrado pelos dentes, que são importantes, e também organizados pelas glândulas salivares, que eliminam o líquido, que começa a fazer a quebra, a secreção, para que ocorra o apanho desse alimento. Para que faça ali a formação do bolo alimentar, para que eu consiga absorver de maneira correta todos os nutrientes necessários para o meu organismo. Vamos lá. Pensando desta forma, tudo começa na minha boca. Logo após a minha mastigação ser feita de uma maneira bem tranquila e bem feita, este bolo alimentar, ele caminha para a minha faringe. Chegando na faringe, ele também sofre um movimento muscular. E começa então o processo do andar o meu bolo alimentar, para que ele chegue até o meu estômago. Antes, ele passa pelo esôfago. Aí, chegando lá no meu estômago, este alimento, ele vai encontrar o ácido gástrico. O ácido gástrico, ele começa a fazer todo esse processo de destruição, de quebra desse alimento e separação, para que o meu organismo tenha tudo separadinho daquilo que eu preciso. Lembrem da última aula, onde nós falamos que nós precisamos ter alguns tipos de vitaminas, que nós precisamos ter alguns nutrientes que servem como reguladores, que servem para reconstruir nossa pele, quando a gente tem uma ferida. Então, todo esse processo acontece exatamente nessa condição do meu processo digestório. Vamos lá. Fazem parte ainda deste nosso processo todo, além da boca, faringe, esôfago, estômago, os nossos intestinos. Intestino delgado, intestino grosso e o reto. Mas, além destas estruturas, nós temos outras três estruturas que são chamadas de estruturas acessórias, que são o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Essas três estruturas também vão auxiliar no meu processo digestório. Bom, a digestão começa na boca. Todo o processo de mastigar bem este alimento, de quebrar bem este alimento, vai ajudar numa formação de um bolo alimentar melhor estruturado, para melhor absorver os nutrientes necessários para o meu corpo. Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Se a gente senta de qualquer maneira, em qualquer lugar e come rápido, nem mastiga direito, já engole, nosso alimento não foi bem triturado, o nosso bolo alimentar não está bem organizado para chegar ao meu estômago, então ser muito bem processado e reaproveitado para o meu organismo. Perdemos, assim, alguns nutrientes. Então, muita atenção no momento de se alimentar. O bolo alimentar. O bolo alimentar, ele segue pela faringe, chega ao esôfago, através de um movimento chamado movimento peristáltico. O movimento peristáltico é aquela sensação do apertar e soltar. Apertar e soltar. O que faz com que esse alimento ande por todo o meu organismo. Pensando dessa forma, ele vai chegar no meu estômago, se misturar com o suco gástrico e aí começa o processo digestório, propriamente dito. É aonde a gente vai ter o quimo. O quimo chega no intestino delgado. Quando ele chega lá no intestino delgado, ele sofre algumas ações de secreção. Junto e com a produção do pâncreas e do fígado, então ele vai fazer com que aconteça a transformação desses alimentos. Bom, passou pelo intestino delgado, chegou no intestino grosso, e aí, lá no intestino grosso, só vai chegar aquilo que eu não preciso mais. Aquilo que eu já não vou mais. O meu organismo não vai precisar para mais nada. São os restos. E aí, ele começa a ser preparado. E ele recebe um outro nome, chamado bolo fecal. E aí, ele é eliminado pelo ânus em forma de fezes. Bom, como que isso acontece? É exatamente aquilo ali, olha. O bolo, a digestão, passou então, todo por esse processo que a gente vê aqui. Entrou no meu estômago, junto com o suco gástrico, ele vai ser transformado. Vou absorver aquilo que é necessário para o meu organismo. Todas as proteínas, todas as vitaminas necessárias, elas vão ser absorvidas, encapsuladas e organizadas dentro do meu organismo. Passou-se aquilo ali, do estômago, ele vem, desce para o duodeno e aí vai chegar no intestino delgado. Chegou no intestino delgado, ele vai secretar, reorganizar esse alimento, tirar aquilo que não serve mais e mandar para o intestino grosso. E o intestino grosso, por sua vez, vai fazer a liberação desse alimento, que não nos serve mais e se transformou em bolo fecal. O estômago, ele é dividido em porções. Então, nós temos o fundo do estômago, o corpo do estômago e nós temos o duodeno. Estes vão se conectando ao esôfago, ao intestino, fazendo com que todo esse processo chegue a um final. O intestino delgado, ele é dividido em três porções. Ele é dividido no duodeno, no jejuno e no hílio, que também vão sendo partes, por ele ser muito extenso, aonde todo o processo de separação e quebra desses alimentos vão ocorrendo. Bom, no intestino grosso, nós temos os colos e nós temos na ponta deste intestino, o reto e o ânus. Ah, nós temos uma estrutura que alguns de vocês já podem ter escutado falar, que é a apêndice. O apêndice, quando ele entra em um processo infeccioso, inflamatório, ele é chamado de apendicite. E muitas vezes é necessário que se faça uma cirurgia de emergência. Então, precisamos cuidar também do nosso intestino. Nós temos o fígado, o pâncreas, que são glândulas acessórias, que vão estar organizando também, junto com o estômago, todo o nosso equilíbrio hormonal. Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, então como que isso acontece? Nós vamos lá em cima, primeiro eu tenho a boca, por onde o meu alimento entra. Ela vai passar pelo esôfago, pela faringe, esôfago e vai chegar ao meu estômago. Quando ela chega no meu estômago, ela sofre todo um processo de quebra deste alimento, de organização daquilo que eu preciso, dos nutrientes que eu preciso para o meu organismo. E aí sim, eu vou reorganizar isso para o meu intestino delgado. Chegou no intestino delgado, eu tenho três partes por onde ele vai passar. E à medida que ele vai caminhando no meu intestino delgado, todos os nutrientes vão sendo organizados, dependendo da necessidade do meu organismo. Aquilo que eu não preciso, aquilo que não tem necessidade, o meu organismo não vai mais reutilizar. Para onde que ele vai então? Ele vai para o intestino grosso. Chegando no intestino grosso, todos esses restos são organizados em um bolo fecal. Esse bolo fecal então, caminha até o reto e é eliminado pelo ânus. Assim, os nossos alimentos ficam estruturados no nosso organismo. Aquilo que eu preciso, ele é aproveitado cada parte do meu alimento. E aquilo que eu não preciso, eu vou simplesmente eliminar. Se eu tiver uma boa alimentação e uma boa ingestão, digestão, para que aconteça também uma boa eliminação. Bom, vamos pensar em uma atividade. Pensando em tudo aquilo lá que a gente falou atrás. Onde começa a minha digestão? Onde todo esse processo caminha? Como que ele termina? Vamos pensar ali. Pensando nos números, colocando o nome em cada seta. Como ficaria o nome de cada estrutura pensando nessa imagem? Vamos voltar aqui um pouquinho nessa outra. E aí, lembrando que cada estrutura que nós falamos dela. Desde a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado. Vamos pensar em como nós colocaríamos o nome nessas estruturas. Vamos? Conseguem pensar? Vamos lá. A número 1. Boca. Número 2. Fígado. Número 3. Esôfago. Número 4. Estômago. Número 5. Lembram? Pâncreas. Número 6. Intestino grosso. 7. Intestino delgado. E 8. Reto. Bom, né? A gente aprender? Vamos aprender então mais um pouquinho usando as nossas bibliografias. Com elas, a gente consegue aumentar o nosso conhecimento. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos ver de uma maneira mais prática e visual como que acontece e onde acontece esse processo digestório. Bom, tudo começa aqui na nossa boca, quando nós ingerimos qualquer alimento, seja ele sólido ou líquido, como eu falei anteriormente. Logo que o alimento entra na nossa boca, as nossas glândulas salivares, que são glândulas acessórias, elas começam a liberar líquidos que vão ajudar no processo de digestão. Logo depois, eles passam pela nossa faringe, chegam ao esôfago e logo após, esse bolo alimentar, ele chega ao nosso estômago. No estômago, ele encontra o suco gástrico e começa aí um processo de quebra maior e separação e organização dos nutrientes necessários para o nosso organismo. Logo após esse processo ser feito, ele vai percorrer todo esse processo e chegar no nosso duodeno, atingindo, então, o nosso intestino delgado. Lá no intestino delgado, este processo acontece fazendo com a separação em três fases. Tijuno, hílio e duodeno. Fazendo com que aconteça melhor separação dos resíduos necessários para o nosso organismo. E aquilo que não for mais utilizado, então, ele vai passar para o intestino grosso. Chegando ao intestino grosso, é organizado o nosso bolo fecal. Logo após, ele caminha, indo assim, para o reto e sendo, então, eliminado, fechando o nosso processo digestório. Nós temos como glândulas acessórias o fígado, que se encaixa. E temos também o pâncreas e as glândulas salivares. Para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, SMEDGV. Tchau, tchau! Até a próxima!